. 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 Está aqui já? Ou queres subir? Esse gajo avançou para aí, hein? Está aqui um gajo aqui em cima? Está aqui na shop? Aqui na shop comigo? Vai lá finalizar o cabrão. Caga-lhe na boca, cara. Caga-lhe na boca, pá!